É isso aí pessoal, nós estamos aqui debaixo do sol, debaixo do sereno, debaixo do orvalho e é todo dia. Temos que pelejar porque na mão é um serviço mais demorado né, e a brotinha é novinha, e tem os contratempos também, eu vou mostrar para vocês o que a gente acabou de achar no meio do pano aqui, e é tenso, tem hora que faça uns apuros aí. Vem aqui pai, meu pai é o gravador hoje, vamos achar a caixa de moinho bondo. E esse aqui é do brabo, esse aí é do perigoso hein. Olha só, foi por pouco que eles não deram umas picadas em nós, e esse daqui é do tenso. E aí pessoal ó, vou com o café da mesa de nós todos aí ó, é muito bom o café, cedinho, quentinho, é uma delícia aí. É isso aí, quem poderia estar ajudando, se inscreva no canal, eu espero todos vocês lá, fique com Deus.